Para adicionar um sustenido ou bemol, clique direito na nota para abrir o diálogo Not Properties. No campo Pitch, utilize os botões Mais ou Menos para subir ou abaixar a afinação. Podemos digitar valores enarmônicos no campo Pitch, tais como Dó sustenido 5, E aspas 4 e E e baixa em 6. A aspa dupla produz o bemol dobrado e o X produz sustenido dobrado.